Coring, 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 Coring É o Beat do Coring Coring, Coring Vai descendo o explosão, Coring O ritmo envolvente No TicToc tu mexe a puta Em casa a mente de crédito Ela bota a palma, dá a mão no chão, Coring Cara não vai, sinto de triagem Vem lá pra ser, por essa bebê, vem, vem Então, vem com a xeraquim, vem com a xeraquim Tá um centadinho, tá um centadinho Então, pega o xerequim, pega o xerequim Tá uma setadinha, tá uma setadinha Ela quer sentar por quê? Por que numa maceta forte? Por que numa maceta forte? Ela quer sentar por quê? Por que numa maceta forte? Por que numa maceta forte? Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Vai FB, manda pra elas É o beat, sério Vai descendo explosão Do ritmo envolvente No Tik Tok tu mexe a puta Em casa mete de crédito Ela bota a palma, dá a mão no chão Para não, cara não vai Sendo triângulo, vem lá pra você Por essa bebê, vem, vem Então vem com a xeraquim Vem com a xeraquim Vem com a xeraquim Pra uma xeraquim Pra uma xeraquim Então vem com a xeraquim Vem com a xeraquim Pra uma xeraquim Pra uma xeraquim Ela quer sentar por quê? Por que numa maceta forte? Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock E o maratão tá tranquilo, tá tudo de bola, tá tudo de sosse Vem cá administrando, eu sou o Capixão, tá ligado? Coring, Coring Coring